Que legal. Gente, o Hora 1 fica por aqui. Segunda-feira a gente tá de volta e atendendo a pedidos. Tenha um dia iluminado. Todo sábado, depois do Vai Que Cola, o Altas Horas tá daquele jeito. Tá ótimo, ótimo, ótimo. E é sempre uma alegria tá aqui, aquece sempre o coração da gente. Vamos conversar muito, muito, muito. É só chegar. Altas Horas! Que massa. Muito bom, muito bom. Olá, bom dia. Bom dia. A Polícia Federal cumpre mandatos de busca e apreensão agora de manhã contra o cantor Sérgio Reis e o deputado bolsonarista Otone de Paula. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Esse é um novo inquérito que investiga a incitação de atos violentos e ataques à democracia. O presidente Bolsonaro entrou com uma ação para impedir o Supremo de abrir inquéritos por iniciativa própria, como aconteceu na investigação das fake news. A ONU alertou que o Talibã está fazendo uma caçada de porta em porta para encontrar colaboradores do antigo governo do Afeganistão. E a Anistia Internacional denunciou torturas e execuções contra minorias étnicas cometidas pelos extremistas nas últimas semanas. Aqui no Brasil, o número de assassinatos caiu 8% no primeiro semestre desse ano. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto. O Bom Dia Brasil está começando agora. Policiais federais estão cumprindo mandados de busca e apreensão contra o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio. Esse é um novo inquérito que corre no Supremo e que investiga a incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia e as instituições. Vamos logo para Brasília falar com o Heraldo Pereira, porque esses mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes foram pedidos pela Procuradoria-Geral da República. Heraldo, bom dia. Brasília